Você já ouviu falar do limite emergencial do cartão de crédito Mercado Pago? Sabia que é possível aumentar 10% a mais do seu limite? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica, tá bom? Muita gente não sabe, mas é possível aumentar até 10% do limite do cartão de crédito Mercado Pago. Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo, se você já gosta do assunto aí a respeito do Mercado Pago, tá bom galera? Porque o nosso conteúdo aqui pessoal, é bem direto ao ponto, tá? Sem muita enrolação. Então se você gostar, deixa aqui abaixo seu like para fortalecer, tá bom? Bom pessoal, o primeiro passo que você tem que fazer é logar no seu aplicativo do Mercado Pago. Na próxima tela aqui em cima, você vai clicar na opção configurações. Em seguida vai abrir para você essa janela com essas informações de configurações do cartão, tá bom? E aí você vai rolar até o finalzinho. Bem aqui no finalzinho vai aparecer para você a opção função crédito, né? Mostrando a opção desabilitar a função crédito, alterar a data do vencimento e avaliação de limite emergencial, né? Como funciona isso pessoal? Para você estar conseguindo essa avaliação de limite emergencial, você tem que utilizar pelo menos 90% do limite do seu cartão de crédito ou o limite total, tá bom? E aí vai ficar disponível para você nas configurações essa opção de limite emergencial. Bom pessoal, como vocês podem ver, essa tela ainda não está disponível para mim, porque eu não utilizei os 90% do limite do meu cartão de crédito esse mês, tá bom? Como vocês podem ver aqui, o limite disponível desse cartão é 800 reais, né? O limite total. E eu tenho ainda restante 232 reais e 78 centavos. Então para mim estar ativando essa função de limite emergencial, eu tenho que estar aí disponível com apenas 10% de limite, né? Que dá num total de 80 reais. Ou então ter utilizado todo o limite do cartão. Bom pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui esse print do meu amigo Alan, né? Inscrito aí no nosso canal e participante também do nosso grupo de WhatsApp, né? Um forte abraço aí para você meu amigo Alan, obrigado aí pelo seu print, tá bom? Que vai nos ajudar bastante aqui nesse vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui no print, essa última opção aqui abaixo com essa bolinha vermelha do lado, diz o seguinte. Você tem disponível o valor de 59 reais e 17 centavos da sua avaliação de crédito emergencial. Então pessoal, como vocês podem ver aqui, o limite total dele é 600 reais, né? Ele já utilizou todo o limite, vocês podem ver aí que não tem nenhum centavo disponível de limite, né? Daí então, essa avaliação já começa a valer, né? No caso, quando você tiver com 90% do limite utilizado ou utilizar o limite total, tá bom? Aí vai entrar essa opção disponível para você do limite emergencial e você vai solicitar uma avaliação e logo em seguida vai estar disponível para você 10% do limite total do seu cartão. Aqui no exemplo dele, o limite é 600 reais, então ele vai ter um valor disponível de 60 reais. Vamos supor, se você tem mil reais de limite, você vai ter 100 reais a mais de limite emergencial no cartão de crédito. Bom pessoal, como diz o ditado, nem tudo é flores, né? O mercado pago para fazer esse procedimento de avaliação no limite emergencial vai ser cobrado uma taxa de 14 reais e 90 centavos por mês, tá galera? Ou seja, toda vez que você utilizar esse limite emergencial, você vai pagar uma taxa de 14 reais e 90 centavos por usar esse limite extra. E aqui ele vai te explicar, né? Avaliação emergencial de crédito. É um crédito para te ajudar em situações de emergência. O limite começa a ser usado quando o limite que você tem disponível no cartão acabar. Ao ativá-lo, você pode fazer compras de até 10% a mais do valor do seu limite. E lembrando que esse valor está sujeito à análise de crédito, mas é 100% de certeza de aprovação, tá bom pessoal? Geralmente aí as pessoas que têm o cartão na função crédito conseguem utilizar esse limite extra de 10% após exceder o limite aí, né, que tem disponível no seu cartão. Aqui no finalzinho ele informa o seguinte, ao usar o crédito emergencial, é cobrado um custo final de 14 reais e 90 centavos, que vai constar na sua próxima fatura. Esse valor só é cobrado uma vez por mês, apenas se você usar o crédito, tá bom pessoal? Então se você utilizar o seu limite emergencial ou limite extra, como diz, você vai pagar uma taxa de 14,90 mensal, tá bom? Nos meses que você utilizar, você paga, porém no mês que não usar, você não vai pagar nada, tá bom? Então pode ficar tranquilo que não é um valor definido, é apenas quando você utilizar esse limite. E aqui no finalzinho ele informa, né, que essa avaliação emergencial de crédito, você pode ativar ou desativar quando você quiser. Basta clicar nesse botãozinho azul pra estar desativando. E aí pessoal, você já sabia que o mercado pago disponibilizava no cartão esse limite extra de 10% a mais em cima do seu valor? Comente aqui abaixo, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos novidades aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!